A sociedade foi ensinada a pensar o indígena como um ser do passado. Não sabe que existe indígena, só existe o gente da cidade. Os índios viviam na oca, os índios viviam pelados, os índios caçavam, pescavam. Dificilmente isso é discutido como o índio presente, o índio hoje. Essa invisibilidade apregoada dos índios que já deveriam ter sumido da cena, ele é um trauma da mentalidade colonial brasileira. Há toda uma série de elementos que a gente poderia pensar que é usado hoje ainda para fazer essa reprodução permanente desse estereótipo. Porque efetivamente criou-se uma imagem e dessa imagem as populações indígenas não conseguem se distanciar porque a sociedade brasileira meio que não permite esse distanciamento. Gente, nós aprendemos tudo. Nós aprendemos a falar português, a usar as ferramentas. Tipo, vocês nos forçaram a aprender isso. Quando a gente aprende, vocês querem falar assim, tipo, nós não deveríamos ter aprendido. Isso é muito contraditório, sabe? Pedro Alves Cabral não descobriu o Brasil, porque primeiro foram os índios. Isso é muita injustiça. Terra pra gente é parte da gente. Só quem vai saber quem é indígena ou não é o próprio indígena e sua sociedade, sua etnia, sua nação a qual ele pertence. Tentar pensar o índio mais real. Aquilo que ele é hoje, no século XXI, vivendo na aldeia, vivendo na cidade, de carro, nem ouço. Os povos indígenas fazem muito esforço para entender, aceitar o Brasil. O Brasil faz muito pouco esforço para aceitar e compreender os povos indígenas. Nós somos uma nação com uma presença indígena expressiva e que estão aqui para ficar. Obrigado. 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 Obrigado.